Apenas sendo sincero, direto ao ponto, se você já disse alguma vez pra si mesmo eu nunca vou jogar esse jogo porque eu não falo inglês, você tá sendo preguiçoso. Olá, olá e seja bem-vindo ao Caps Vlog aqui no canal Caps Vlog. E este é um assunto que eu gostaria de ter podido falar antes, mas algumas outras coisas estão no caminho, então a gente fala agora. Caps Vlog é isso, não tem roteiro, não tem edição, não tem absolutamente merda nenhuma, isso é apenas eu conversando com vocês sobre qualquer assunto que eu acho que seja interessante. E um dos comentários que eu mais vejo em vídeos, especialmente vídeos de review, mas qualquer vídeo falando especificamente sobre um único jogo, esse comentário aparece pelo menos uma vez entre os comentários do vídeo como um todo. E é sempre alguém perguntando se o jogo está em português. A princípio eu entendo porque a pessoa quer saber isso. Como informação geral pra vocês, se o jogo é em português, se o jogo tem texto em português, o meu review sempre vai estar com texto em português. Se não estiver e for possível a opção de português, eu vou mencionar no áudio. Ou seja, ou o áudio diz que o jogo está em português, ou o vídeo na tela vai estar em português. É sempre um ou outro, não existe exceção. Porque se o jogo tem a possibilidade de ser jogado em português, eu sempre vou mencionar porque eu sei que isso é importante. Mesmo eu mesmo não tendo diferença pra mim, porque eu jogo em inglês numa boa, pra mim não é um problema. Mas eu sei que muita gente prefere ou precisa dessa opção de acessibilidade pra curtir o jogo. Então é óbvio que eu vou mencionar sempre que for. Então se não foi mencionado, é porque não tem. Simples assim. Mas eu ainda mantenho o que eu digo no início. Se a sua barreira pra não jogar um jogo, pra não curtir alguma coisa, é única e exclusivamente você dizer Ah, eu não sei inglês, você tá sendo preguiçoso. E essa preguiça vai te prejudicar pro resto da vida. E eu quero usar a mim mesmo como exemplo. Eu comecei a aprender inglês por volta dos meus 10 anos, mais ou menos. Foi através de um videogame. Era um jogo, era um RPG do Nintendinho, era um RPG do Robin Hood. E eu não me lembro exatamente qual era o nome, mas é muito fácil de achar porque só tinha ele. Era um RPG de ação do Robin Hood pra Nintendinho, que era péssimo. Mas foi o meu primeiro contato com inglês através de videogames. O que aconteceu é que eu tava jogando o jogo e eu não sabia como progredir, eu não sabia como avançar nesse jogo. Toda hora eu ficava travado. E tinha muito texto na tela. Então eu simplesmente somei um mais um. Eu sentei o rabo na frente do videogame, eu comecei a jogar o jogo, eu peguei um dicionário em inglês e português e eu comecei a ver as palavras. O que é essa opção? O que é save? O que é load? O que é item? Item é a mesma coisa que item em português? Deve ser. Mas o que é equipe? O que é STR? O que é DEX? Eu não sabia e eu comecei aos poucos a me envolver com isso. Uma palavra depois da outra, pouco a pouco eu fui aprendendo. Depois eu tive algumas ferramentas que eu sei que nem todo mundo tem, mas foi uma coisa que me ajudou também. Quando eu ainda assistia televisão, a gente tinha TV a cabo em casa e tinha o canal da Cartoon Network. E na Sky, que era a TV que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, você tinha a opção de ter o áudio em português ou o áudio original em inglês na maioria dos desenhos do Cartoon Network. Nessa época eu estudava à tarde, então eu acordava de manhã cedo, almoçava e ia para a escola. Nesse período do almoço, estava passando vários desenhos no Cartoon Network. Um dos principais que eu assistia nessa época era Pokémon. Então eu assistia o episódio Pokémon do dia enquanto eu almoçava antes de ir para a escola. Eu ia para a escola, voltava para a escola no final da tarde. Quando eu voltava para casa, estava tendo a reprise dos episódios que tinham passado no início do dia. Pokémon era um deles. Nessa hora, eu assistia o mesmo episódio que eu já tinha assistido de manhã, mas agora eu botava em inglês. E aí eu assistia o episódio do qual eu já sabia o que estava acontecendo, já sabia o que os personagens estavam falando, mas agora eu estava escutando em outra língua. E dia após dia, um após o outro, devagar, uma palavra depois da outra, eu fui aprendendo as palavras. E eu fui aprendendo como elas são pronunciadas, que é muito mais importante do que saber ler. Você saber falar inglês é mais importante do que você ler inglês. E eu conheço gente que aprendeu a falar uma outra língua antes de aprender a escrever outra língua. No meu trabalho, eu trabalho com pessoas, ocasionalmente, de outros países. Eu trabalho com muita gente da Europa, eu trabalho com muita gente dos Estados Unidos. E essas são pessoas que aprendem a falar português, mas não sabem ler português, não sabem escrever em português. Mas porque elas têm que se comunicar com pessoas. No Brasil, elas não veem outra opção a não ser aprender as palavras. Então, escutando conversas, perguntando, conversando, elas começam, aos poucos, a absorver a linguagem. E eu presenciei isso. Eu mesmo passei por isso. Eu comecei a me expor ao inglês. De propósito, eu me coloquei em cenários onde eu não tinha opção a não ser entender. Ou aprende, ou não aprende. Inglês não é uma habilidade sobrenatural, não é um conhecimento mágico especial. É uma língua, é um conjunto de palavras novas que você vai aprender junto ao seu vocabulário. Você não tem no seu cérebro um compartimento linguagem A, linguagem B, linguagem C. Você tem linguagem. E na linguagem, tem as várias palavras que você vai aprender. Quando você aprende uma palavra em português e inglês, você apenas aprendeu mais uma palavra para o mesmo objeto. É apenas mais um descritivo para o mesmo objeto. É um descritivo que tem uma fonética diferente, porque vem de uma outra linguagem. Vem de um outro estilo de fala. E isso é uma coisa que você vai aprendendo aos poucos. E eu aprendi jogando videogame no início, dessa mesma forma. Eu sentei o rabo em frente à televisão, eu quis saber, eu tive a curiosidade e eu comecei a aprender. Sozinho. Eu nunca fiz curso de inglês na minha vida. Nunca. Nenhum curso de inglês na minha vida. Todo o meu inglês foi jogando videogame, vendo anime, vendo televisão, vendo filme e dicionário na mão. 100%. Porém, quando eu tinha 17 anos, eu dei aula no CCAA. Para quem conhece cursos de inglês pelo Brasil afora, tem um muito popular na região do Rio de Janeiro. Eu não sei se existe em outros estados, eu imagino que existe, acho que é no Brasil todo. Mas eu não sei o quão popular ele é hoje em dia, porque tem vários. Mas eu dei aula no CCAA antes de ter 18 anos, como eu era de menor ainda, eu não era contratado. Mas eu fui procurar trabalho como professor de inglês porque eu queria usar as habilidades que eu tinha para praticar e para fazer dinheiro. Era uma coisa que eu queria fazer enquanto eu ainda estudava. Então eu pensei em conseguir um emprego desses de meio período como auxiliar em inglês. E eu fui num CCAA que estava contratando professores. E eu entrei lá e falei, eu gostaria de participar do processo seletivo para essa vaga. E eles falaram, olha, você não tem 18 anos ainda, a gente não pode contratar você. Mas o que a gente pode te oferecer é você começar a trabalhar com a gente, dando aula para alunos que estão precisando de reforço. E se você se der bem com eles, você vai aprendendo junto com a gente. A gente vai colocar você no nível mais alto do curso e você vai concluir o curso de graça. E quando você completar 18 anos, a gente assina a sua carteira. Na minha cabeça, pô, legal, isso é interessante. Fiz a prova para saber em que nível eu estava do inglês. A minha prova me colocou no último nível do curso automaticamente. E eu comecei, dois dias depois, eu estava dando aula sozinho para uma turma de alunos que estavam com dificuldade de aprender inglês. E era eu que ia para a sala de aula sozinho ensinar esse grupo de crianças. Com 17 anos. Eu não sou nenhum gênio. Para muitas coisas, eu sou até um verdadeiro imbecil. Eu não tenho nenhuma habilidade especial, eu não tenho nenhuma mágica ou truque na cabeça. Eu apenas não fui preguiçoso. Eu sentei o rabo em frente à cadeira e comecei a estudar. Comecei a me expor. Você começar... Uma coisa que eu pego muita, muita gente que teve dificuldade de aprender inglês, que eu conheci, fez o mesmo erro. Cometeu o mesmo, mesmo pecado. O cara só estuda inglês na sala de aula. Você nunca vai aprender inglês na sala de aula. Sala de aula é para tirar suas dúvidas. Só. O professor está lá para tirar suas dúvidas, para você praticar com ele. Em inglês você aprende fora da sala de aula. E é isso que a maioria das pessoas não quer fazer, porque a maioria das pessoas é preguiçosa, é vagabunda, não quer aprender. Eles querem receber tudo de graça, mas ninguém quer fazer o esforço para aprender. E esse é o verdadeiro pecado. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que botar a cara lá fora e aprender. Você tem que se expor, você tem que procurar. A principal ferramenta que eu utilizei para aprender inglês foi que eu peguei coisas que eu gosto, coisas que eu curto, e eu resolvi procurar essas coisas em inglês. E aí não tem outra escolha. Ou você aprende ou você não aprende. E eu quis aprender. Então eu comecei a correr atrás e eu comecei a estudar. Um exemplo que eu dou, não é particularmente um exemplo muito agradável, mas é uma coisa que de fato aconteceu. É verdade. Quando aconteceram os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, eu estava na escola na época. Eles aconteceram por volta da hora do almoço aqui no Brasil. Eu estava no intervalo entre as minhas aulas, quando a gente ficou sabendo. Perto da sala dos professores, a televisão estava ligada e tinha muita gente na porta observando. Eu não sabia o que era, eu fui lá olhar o que estava acontecendo. E aí eu vi o anúncio de que o avião havia caído no Pentágono. E aí aquilo ali me chocou. Nossa, o que está acontecendo? Isso é sério, isso é grande. E eu imediatamente fui para casa, matei aula. Fui para casa, liguei na CNN americana, canal de notícias americana, ao vivo, em inglês. Sentei o rabo em frente à cadeira, no sofá da minha sala, em casa. E eu passei as próximas quatro horas assistindo a CNN ao vivo, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E eu entendi tudo o que estava sendo dito. Porque eu já estava acostumado a escutar em inglês. Claro, uma palavra ou outra, às vezes pela pronúncia, às vezes pela dicção de alguém, às vezes pelo próprio sotaque de uma pessoa, de uma certa região, de um país, você pode ter dificuldade em pegar certas palavras. Mas você aprende uma coisa muito mais importante do que meramente a palavra. Você aprende a entender o sentido da frase. Qual é a mensagem. A mensagem é a parte mais importante. Você não precisa saber exatamente cada palavra que a pessoa está tentando lhe dizer. A única coisa que você precisa entender é o que ela está tentando te dizer. E isso você só vai aprender se expondo. E a melhor forma de se expor é indo atrás. Então você pode aprender inglês como qualquer pessoa na face do planeta Terra pode aprender inglês. Não é uma habilidade mágica. Não é nenhum truque super poderoso. E eu digo pra você, por experiência própria de vida. Vai aumentar o seu salário. Vai fazer você conseguir emprego. Vai fazer você ser melhor do que muitas pessoas na sua escola por causa dessa habilidade. E vai melhorar a sua vida. É importante. É extremamente importante. Pra quem acompanha o canal CapsuLock há mais tempo, sabe que eu já fui gordinho. Cheguei a ter 125 quilos. Hoje eu tenho 82. E na minha época de escola, oitava série, segundo grau, eu era sacaneado o tempo todo. Eu era alvo de piadas. Eu era perseguido. As pessoas me enchiam o saco o tempo todo por causa do meu peso. Era absolutamente parte do meu dia a dia. Até o momento em que eu percebi que eu sabia inglês e eles não. A partir desse dia, o cu de todo mundo ficou na minha mão. Porque eu estudei em escola pública e em escola pública a gente passa 3, 4 anos aprendendo o verbo to be. Porque é só isso que eles ensinam. Porque metade da turma é imbecil que eu não quero aprender porra nenhuma. E a outra metade da turma não pratica. Então vem um professor, vou ensinar inglês pra vocês. O que vocês sabem? Ah, nada. Vamos voltar pro básico, verbo to be. E vai. Ano seguinte, gente, o que vocês aprenderam ano passado? Nada. Ok, vamos revisar o verbo to be. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é só isso que a turma aprendia. Eu acabei tendo o inglês mais avançado do resto da minha turma. Eu conseguia fazer redações inteiras de duas, três páginas em inglês sem nenhum erro de gramática nem de escrita. Eu conseguia fazer isso. Então, quando o pessoal começava a fazer prova e trabalho de inglês, de repente todo mundo começou a ficar muito mais amigável comigo quando eles percebiam que as pessoas que me sacaneavam eram aquelas que eu mandava tomar no cu quando eu venho me pedir ajuda. Amansaram rapidinho quando estavam correndo o risco de repetir ano ou ficar de recuperação em inglês. Aí rapidinho todo mundo vira seu amigo. É uma habilidade de vida. Ajuda você a mudar a sua vida. Você a aprender uma segunda, uma terceira linguagem. Uma coisa que eu queria ter feito e que eu acabei não podendo fazer e que hoje, por ter mais de 30 anos, é um pouco mais difícil, é que eu queria muito ter aprendido uma terceira linguagem. Eu queria ter aprendido, por exemplo, francês. Que no meu ambiente de trabalho, como técnico de segurança do trabalho, é valioso. Eu queria ter aprendido japonês. Porque eu gosto, eu adoraria jogar jogos em japonês e saber o que está escrito na tela. Eu adoraria fazer isso. Assistir animes e entender o diálogo sem ter que ler a legenda. Eu adoraria fazer isso. O máximo que eu consigo, algumas palavras eu sei o que elas querem dizer. No máximo. É um vocabulário muito restrito. Mas hoje em dia, sem nunca ter feito curso, nenhum curso e sem ajuda nenhuma da escola, apenas estudando por conta própria, pouco a pouco, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, hoje em dia eu sei dar uma palestra ao vivo em inglês para um grupo de pessoas de outro país sem problema, sem gaguejar, sem tropeçar as palavras, sabendo falar corretamente, falando termos técnicos, frases técnicas. Eu consigo fazer isso. Porque eu desenvolvi a habilidade. Eu comecei a trabalhar ela devagarinho, uma coisa após a outra. Hoje em dia, eu assisto filmes sem legenda. Não tem problema, eu consigo pegar uma boa. Eu assisto animes com legenda em inglês e graças a Deus eu consigo fazer isso. Porque pegar anime com legenda em português no Brasil é um inferno e meio. Mas eu vou lá num tracker que tem americano, eu clico um botão e boom, baixei o episódio. É lindo. É maravilhoso. Você começa a fazer coisas como, por exemplo, quando eu tenho que pesquisar uma informação para um vídeo, que eu preciso verificar uma data ou o nome de uma pessoa, um detalhe específico sobre uma franquia, um jogo, uma mecânica. Eu posso ir na Wikipedia, comparar as minhas notas e verificar se a minha informação está correta. Eu vou na página da Wikipedia americana. Mesmo se o material for existir na Wikipedia brasileira. Porque a Wikipedia americana é muito melhor. É extremamente superior. Até para assuntos do Brasil. Eu me lembro, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas eu lembro que a página da Wikipedia americana sobre a nossa moeda, o real, é melhor que a brasileira. Tem mais informação, é mais organizada, é mais limpa, é mais bem construída do que a brasileira. Eu não sei se hoje ainda é assim, porque já faz alguns anos que eu olhei isso, mas não é o único exemplo. Você encontra mais exemplos disso. E é uma coisa que você carrega para a vida toda. É útil para a vida inteira. E é uma coisa que eu digo para você. Se você falar, eu não vou jogar esse jogo porque eu não sei falar inglês. Você está sendo preguiçoso. Você está sendo preguiçoso. Simples. Ah, mas eu não sei falar inglês. Aprende. Ah, mas como é que eu vou aprender? Aprende, aprendendo. Sentando o rabo em fecha-cadeira e começando. Um, dois, três, quatro. Como você fez com tudo na sua vida. Como você aprendeu a limpar o próprio rabo. Como você aprendeu a comer. Como você aprendeu a mijar sentado e em pé. E aprendeu a se vestir e amarrar o cadastro do sapato. É a mesma coisa. Você começa, você erra, você faz. Eventualmente você aprende. E a melhor coisa que você pode fazer na sua vida para aprender inglês é se expor. E se você puder aprender áudio, é melhor ainda. Hoje em dia eu escuto podcasts de duas, três horas de inglês. Eu não passo um dia da minha vida sem acessar algum tipo de conteúdo em inglês. Porque eu assisto vídeos do YouTube em inglês. Eu assisto let's plays em inglês. Todo dia eu continuo praticando. Mas hoje em dia não é mais prática. Não é mais trabalho. Não é uma hora de aula. Eu estou apenas vendo um vídeo. Eu estou escutando alguém falar uma outra língua. Então agora eu já consigo, por exemplo, entender alguém da Inglaterra falando inglês, que é completamente diferente. Eu consigo entender um sotaque texano, que é super difícil. Eu consigo pegar um inglês canadense e comparar ele com o inglês imperial da Inglaterra e com o inglês tradicional americano. Você começa a pegar essas mecânicas. Você começa a pegar os sotaques diferentes. Você tem que se expor. Você tem que se colocar na linha de fogo. Você tem que jogar jogos em inglês. Você tem que assistir filmes com legenda em inglês. Isso ajuda muito. Assistir filme em inglês com legenda em inglês ajuda pra caralho. Então se você quer aprender uma nova língua, se você quer melhorar a sua vida, se você quer se expandir, seja ela inglês, seja ela francês, seja ela alemão, seja ela japonês, não importa. Se exponha. Hoje, agora. Cada dia que você deixa passar é um dia perdido e a culpa é unicamente sua. Você tem acesso. Você que está assistindo esse vídeo agora, você tem acesso à internet. Você tem acesso a ilimitado. Acesso ilimitado a todo conhecimento na face da terra. Você pode aprender qualquer coisa. Você pode aprender a cozinhar. Você pode aprender a falar uma nova língua. Você pode aprender a construir jogos, se você quiser. Único e exclusivamente com acesso à internet. Você não precisa de cursos. Cursos existem se você achar que você precisa tirar dúvidas. Se você acha que você precisa de um tutor pra te guiar, pra te informar, pra te instruir. Isso é uma coisa que você pode fazer. Não tem dinheiro pra isso, mas tem acesso à internet. Camarada, tem a videoaula aí. Vai assistir. Vai aprender. É útil pra você. É importante pra você. E também existe o outro fato de que isso também ajuda você a curtir mais jogos. Isso não quer dizer que eu seja contra a localização de jogos pro Brasil. Eu quero mais jogos em português. Eu quero mais jogos dublados em português. Eu vou apoiar qualquer jogo brasileiro ou jogo estrangeiro que for lançado dublado em português. Ou com texto em português. Porque eu quero mais disso. Isso é muito útil. Isso é muito importante. Isso é muito bom. E a partir desse ponto, quanto tiver mais pessoas envolvidas nesse hobby. Se elas quiserem buscar outros jogos. Principalmente jogos antigos. Que não vão ter opção em português. Aí é a hora de você começar a aprender. Pra você ir lá e curtir. E poder explorar. E poder aproveitar essas coisas. Então, acredite no que eu estou te falando. E aceite essa derrota. Se você deixou de curtir alguma coisa apenas porque você não falou a língua. É preguiça sua. Porque você pode mudar isso. E você pode mudar isso agora. E se você não está mudando isso. É apenas porque você não quer. Porque você pode. Então, muito obrigado por assistir esse Caps Lock até agora. O meu nome é Araújo. Esse é o canal Caps Lock. Eu gostaria muito de ver você aqui de novo. No próximo vídeo.